MÚSICA 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 Belezinha galera, agora a gente tá aqui em escarabânia né, pra começar a gente vai chamar a atenção desse Sleek que tá aqui dormindo. É só pular aqui, aí você sobe aqui, beleza, nos livramos desse Sleek. E agora a gente vai ativar esse tubo de vento aqui, vamos voltar lá rapidinho. MÚSICA 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 Ah, mas eu acho escarabânia um pouco mais longa né, do que Paramoni. Tem umas sessõezinhas um pouco mais chatas também Vamos lá, pulando aqui Beleza, passando essa primeira sessão, bem tranquilinho Bem rapidinho também Ah, essa parte aqui, beleza Aqui tem várias sessões meio que parecidas, né E algumas você tem que passar de algum inimigo, de algum slig E depois parar antes de passar da parte que você... Digamos, tem um precipício ou minas voadoras ou alguma coisa assim, entendeu Vamos explodir aqui essas minas, belezinha Agora vamos descer com o Elon aqui Bom, ali é onde a gente vai pegar a senha que a gente vai precisar, né Na sala de baixo Beleza Se você estiver refazendo a fase e você já souber a senha de cabeça Até economiza um tempinho, né Que é baixo, cima, baixo e direita, né Opa, foi mal aí, Elon Nem esperei o Elon subir na plataforma Belezinha, então Aqui dá pra passar direto Sempre dei um quit save, né Por causa de vocês errarem Pra dar o quit save é só você dar um toque, né Uma apertadinha rápida No painel de toque do controle do Play 4 E pra dar um quick load vocês seguram, né Em vez de você só apertar, você dá uma segurada E você dá o quick load Não sei o que você acabou de fazer É bom pra quando você errar Não precisar fazer tudo de novo Uma sessão toda de novo, assim E só dar aquele quick savezinho Aquele quick load, né Rapidinho E aí vocês não precisam refazer muita coisa Só a parte que vocês erraram mesmo Que é um jogo, assim, relativamente difícil Tem algumas sessões difíceis, né Tem algumas sessões que são bem tranquilas, assim E outras são mais complicadinhas de fazer Que é uma sessão que eu meio que já sei a 100 Então eu vou dar uma adiantada nessa sessão Deixa eu ver se eu lembro aqui Errei, calma aí Agora sim, beleza Só não tava lembrando se era só um pra baixo no início Se eram dois Sabendo assim, vocês economizam um pouco de tempo aí Beleza Tentem que ficar próximos aí da mina Não muito próximos, né Mas próximos o suficiente Pra que as minas que estão nesse primeiro degrau aqui Elas apareçam na tela, né Porque senão pode correr o risco de quando explodir Sobrarem elas ali, né Aí você vai ter que voltar lá em cima e tal E vai perder um tempo aí De bobeira Vamos ela Pô Opa, caraca O tempo que eu economizei Eu acabei gastando agora De fazer uma coisa aqui Eu vou voltar lá pra cima Pra pegar de novo O canto aí Que lança aquela onda, né Que explode as minas Que aí vai deixar uma parte ali na frente Bem mais tranquila, entendeu Dava pra ter Feito isso enquanto ela não tava Sendo atacada ali pelas abelhinhas Aqui era onde vocês pegariam a senha, né Um pouco mais pra frente Nessa estátua aqui Eita, quase Beleza Aqui no caso vocês teriam que explodir Que explodir não Mas que passar Sem explodir essas minas Pra pegar o canto lá Pra poder explodir aqui Pra poder passar com ela Com isso aqui você economiza tempo Porque apesar de ter o supressor aí de canto Né Você Ainda assim que o Wave leve o choque Ele ainda assim Ele pode Soltar, né A onda E explodir as minas Pô, para de subir no elo, cara Pô, pega o tubo ali Beleza Aqui você vai ver que tá pedindo uma senha e tal Você teria que pegar a senha E pegar o Canto ali Que lança aquela onda Mas no caso a gente não vai Precisa fazer nada disso A senha ficaria ali, ó Jogaria a pedrinha ali Explodiria Subiria novamente Pegaria o outro elevador Pegaria a senha Pra falar com o cara Pra liberar o canto E vocês explodirem aqui E passarem com ela Dessa maneira aí Vocês deram uma economizada de tempo aí Deixa eu sair Porque não vai dar pra montar no elo Ali atrás Beleza Mais uma parte aí Completa Eita Desci aqui do elo Sem querer Vamos lá então Pior parte desses pulos É quando a plataforma É pequenininha, né Às vezes você pula Muito pra frente E aí o elo Meio que dá uma empacada E aí atrapalha Todo Todo o desenvolvimento Aí Da sessão Mas beleza Conseguimos passar Tranquilamente É, eu quero agradecer Aproveitar pra agradecer A todo mundo aí Que vem assistindo Os vídeos do canal Que vem curtido Todos os comentários aí Que a galera deixa aí É, por vocês mesmo Que eu fico fazendo Esses vídeos aqui Que eu tento fazer, né Da melhor maneira possível Beleza Vamos dar um outro Quick Save aqui Porque essa parte É meio chatinha Vamos tomar cuidado aqui Beleza Foi Agora a gente para aqui E vamos liberar o caminho Pra ela não poder passar Vamos nos livrar Dessa mina aqui embaixo Fazer isso A gente vai possuir Esses leagues aqui E eliminar outros Dois leagues Ali na frente Puxar essa alavancazinha aqui Beleza O caminho está liberado Agora Agora o Elon Pode seguir o seu caminho Mas a gente vai ter que parar Logo na próxima plataforma Porque tem três leagues Ali, né E também tem uma sequência De minas ali Que não dá pra passar Com o Elon No momento Vamos lá Só tomar cuidado aqui Pra vocês não caírem Muito próximo das minas E acabarem morrendo Deixa eu dar uma voltinha Aqui rapidinho Opa Beleza E é só seguir Tranquilo Vamos imitar aqui O Mudokonzinho aqui Ele vai nos dar o Canto aí Pra gente se livrar Dessas minas todas Só puxar aqui Essa alavanca logo Beleza Agora vamos matar Agora vamos matar Logo Canto de novo E as vezes Quando você passa com o Elon O game não Não te dá o canto De volta Ele até faz aqui O ritualzinho Pra te dar Mas por algum motivo Você não pega Beleza 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 A gente já Já começa cantando Pra mina não matar a gente Beleza Essa paradinha de metal Essa paradinha de metal Que vocês estão vendo Aqui na esquerda Da tela É uma casa De slugs Ou seja Isso aí Tá cheio de slugs Não é só Esse que tá dormindo Não Vamos explodir aqui Tudo Precisa cantar Mais uma vez E cair Que beleza Vamos lá Cair de novo Que beleza Beleza Vamos sair correndo Aqui Antes que os slugs Venham Só apertar aqui Nem precisava Aqui É só a explicação Que já tá acabando Essa sessão Aliás Já acabou Agora é só a ceninha E na próxima parte A gente vai fazer O templo De Scrabania O templo Dos Scrabbs Tem três áreas secretas Vou estar mostrando Todas elas Pra vocês Espero que vocês estejam Curtindo os vídeos Não deixem de se inscrever No canal Não deixem de curtir Os vídeos Não deixem de compartilhar Se possível E se quiserem Comentar qualquer coisa Não deixem de comentar Sempre que possível Eu respondo Todos os comentários Valeu galera E até a próxima parte E se inscrever Tchau E também E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON